Organon, Analíticos Posteriores, Livro 2, Aristóteles, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. São quatro os tipos de questões que formulamos, correspondentes aos tipos de coisas que conhecemos. São elas, as questões, do o que, do porquê, do se é e do que é. Quando perguntamos se isso é isto ou aquilo, introduzindo uma pluralidade de termos, por exemplo, se o Sol sofre o eclipse ou não, estamos perguntando pelo o que. Uma vez de posse da demonstração, ou seja, descoberto que ele sofre o eclipse, nossa investigação estará concluída com a questão respondida. E se soubéssemos desde o início que o Sol sofre o eclipse, não perguntaríamos se o sofre ou não. E quando conhecemos o que, o fato, que perguntamos pelo porquê, a razão, por exemplo, se sabemos que o Sol experimenta o eclipse e que a Terra se move, indagamos pelos porquês destes fatos. E é assim que formulamos tais questões. Mas há outras que assumem forma diferente. Por exemplo, se um centauro ou um Deus é. A questão do sertângio é o simples existir e não é se o sujeito é, digamos, branco ou não. Quando sabemos que o sujeito é, perguntamos o que é, por exemplo, o que é, então, um Deus? Ou um homem? E, são estes os quatro tipos de questões que fazemos e os quatro tipos de conhecimento de que dispomos quando descobrimos as respostas. Quando formulamos a questão do fato ou do simples existir, estamos indagando se a coisa possui ou não um termo médio. Mas quando, após termos ciência do fato ou de que o sujeito existe, em outras palavras, que o sujeito é num sentido particular, ou simplesmente é, passamos, em seguida, a questionar o porquê do fato, ou o que é o sujeito, estamos indagando o que é o termo médio. Ao descrever o fato e a existência como modos particulares e simples do ser, entendo o seguinte. Um exemplo de ser particular está na questão a lua experimenta eclipse. Ou em a lua cresce. Porque nestas questões indagamos, se um atributo é predicável do sujeito, um exemplo do ser simples está na questão a lua existe. Ou a noite existe. Conclui-se, portanto, que em todas essas questões estamos indagando ou há um termo médio? Ou qual é o termo médio? Porque o termo médio é a causa e isso é o que estamos procurando descobrir em todos os casos. Experimenta eclipse. Significa ou não há uma causa para o eclipse? E, então, uma vez cientes de que há uma causa, indagamos qual é a causa? A causa do ser da substância, não ser isto ou aquilo, mas simplesmente existir, e a causa não do seu simples existir, mas por ser associada a algum predicado essencial ou acidental, são em ambos os casos o termo médio. Entendo pelo simplesmente existente o sujeito, lua, terra, sol ou triângulo. Por aquilo que o sujeito é num sentido particular, entendo o predicado, o ser eclipsado, a igualdade, a desigualdade, a interposição ou não interposição da terra. Em todos estes casos, é óbvio que a questão do que é, essência, e a questão do porquê, causa, são idênticas. A questão o que é um eclipse? E a resposta a privação lunar de luz devido à obstrução produzida pela terra são idênticas a qual é a causa de um eclipse? Ou, por que a lua é eclipsada? E por que a luz solar lhe falta devido à obstrução da terra? Outro exemplo, questão, o que é um acorde? Resposta, uma proporção numérica entre agudo e grave é o mesmo que a questão, porque a nota aguda se harmoniza com a grave. Resposta, porque exibem uma proporção numérica e a questão, as notas aguda e grave são harmoniosas. É idêntica a questão, é numérica a sua proporção? E uma vez tenhamos disso conhecimento, segue-se a questão então qual é a sua proporção? Que o objeto de nossa indagação é o termo médio fica claramente visível nos casos em que o termo médio é percebido pelos sentidos. Nossa questão é formulada quando ainda não percebemos se há ou não um termo médio. Por exemplo, no tocante ao eclipse. Se estivéssemos na lua, não perguntaríamos nem se o eclipse estaria ocorrendo nem porquê, uma vez que as respostas a ambas estas questões seriam concomitantemente evidentes, já que mediante um ato da percepção seríamos capazes de apreender o universal. O fato do eclipse estar então acontecendo seria óbvio, como a percepção sensorial nos estaria informando que a terra estaria então obstruindo a luz, disto adveria o universal. Assim, como a se vermos, conhecer a essência de uma coisa é o mesmo que conhecer sua causa. Isto assim é, quer o sujeito simplesmente seja, independentemente de ser qualquer de seus predicados, quer seja um dos seus predicados. Por exemplo, ter a soma de seus ângulos internos igual a dois ângulos retos, ou maior ou menor. É manifesto, portanto, que em todas as nossas indagações buscamos descobrir um termo médio. Compete-nos agora a explicar, como o que é se revela e de que forma pode ser referido a demonstração, o que é a definição e quais coisas são definíveis, começando por examinar as dificuldades envolvidas nestas questões. Príncipe-nos esta próxima sessão com uma discussão que é sumamente pertinente à investigação que se desenvolve. Seria cabível perguntar se é possível conhecer a mesma coisa num mesmo aspecto, tanto por definição quanto por demonstração. Sustenta-se geralmente que a definição é da essência. A essência é sempre universal e afirmativa, mas alguns silogismos são negativos e alguns não são universais. Por exemplo, todos aqueles da segunda figura são negativos e os da terceira não são universais. Ademais, mesmo as conclusões afirmativas da primeira figura não são todas definíveis. Por exemplo, todo triângulo tem a soma de seus ângulos igual a dois ângulos retos. A razão disso é que ter conhecimento científico daquilo que é demonstrável é o mesmo que ter dele uma demonstração e, assim, se a demonstração é possível nas conclusões silogísticas supracitadas, está claro que não são também definíveis. Se assim não fosse, poder-se-ia conhecer a conclusão em virtude da definição sem estar de posse da demonstração, uma vez que nada impede que tivesse uma sem ter a outra. A indução também nos supre de motivos suficientes para sustentarmos que definição é demonstração não são idênticas, porque jamais logramos conhecer qualquer predicado, quer essencial ou acidental, mediante a sua definição. Que se acrescente que, se a definição for o método de obtenção do conhecimento da essência, é óbvio que tais predicados não são essências. Fica claro, portanto, que nem tudo que é demonstrável é também definível. Muito bem, e é demonstrável tudo que é definível ou não. Um dos argumentos indicados anteriormente também vale aqui. De um fato na sua singularidade há somente um conhecimento. Portanto, se conhecer o demonstrável é possuir a demonstração, resultará algo impossível, ou seja, o possuidor da definição terá conhecimento sem estar de posse da demonstração. Os pontos de partida das demonstrações são definições, e foi mostrado anteriormente que destas não pode haver demonstração. Ou os pontos de partida serão demonstráveis, e terão pontos de partida que são demonstráveis numa regressão ad infinitum, ou as verdades primárias serão definições indemonstráveis. Mas talvez sejam algumas coisas, se não todas, tanto definíveis quanto demonstráveis. De certo é isso impossível, uma vez que não há demonstração do definível. A definição é da essência ou da natureza essencial, e é evidente que todas as demonstrações tomam a essência como tal. Por exemplo, as matemáticas tomam a natureza da unidade e da imparidade, verificando-os e situação análoga nas outras ciências. Toda demonstração é probatória de algum predicado de algum sujeito, ou afirmativa ou negativamente. Mas numa definição nada é predicado de alguma coisa a mais. Animal não é predicado de bípede nem vice-versa, tampouco é figura predicado de plano. Um plano não é uma figura, nem uma figura é um plano. Revelar a essência de Uma coisa não é o mesmo que demonstrar uma proposição a seu respeito. Ora, a definição revela a essência, mas a demonstração demonstra que um predicado se predica ou não de um sujeito. Há demais, coisas distintas apresentam distintas demonstrações, a não ser que mantenham uma relação parte barra todo, qualificação pela qual quero dizer, por exemplo, que se é demonstrado que todo triângulo tem a soma de seus ângulos igual a dois ângulos retos, isto também é demonstrado do triângulo isósceles, sendo isósceles a parte, e triângulo o todo. Entretanto, esta não é a relação entre a proposição e a essência, porque uma não constitui uma parte da outra. Impõe-se, portanto, como evidente que nem tudo que é definível é demonstrável, e nem tudo que é demonstrável é definível, e que em situação alguma é possível ter tanto definição quanto demonstração da mesma coisa, com o que também esse evidência que definição e demonstração não podem ser idênticas e não são mutuamente inclusivas, de outra maneira, seus objetos seriam analogamente relacionados. If, pode-se agora julgar suficientemente denunciadas as dificuldades em pauta. Mas, será o silogismo ou a demonstração da essência possível ou impossível, em conformidade com a argumentação que acabamos de assumir? O silogismo demonstra um predicado de um sujeito através do termo médio, mas o que uma coisa é tanto lhe é próprio quanto está predicado na sua essência. Ora, termos assim relacionados são necessariamente convertíveis, pois se A é peculiar a C, está claro que também é peculiar a B, e B a C, de sorte que todos são reciprocamente peculiares. A de mais, se é um predicado essencial de todo B, e B é afirmado universal, e essencialmente de todo C, A tem que ser afirmado essencialmente de C. Contudo, na ausência desta dupla suposição, não se concluirá necessariamente que A seja predicado essencialmente de C, com o que quero dizer. Se A é essencialmente predicado de B, mas B não é essencialmente verdadeiro de tudo que é predicado. Assim, ambas as premissas, tem que expressar a essência e, portanto, B também será predicado como essência de C por conseguinte, como ambas as premissas expressam a essência ou natureza essencial, a essência aparecerá, no caso do termo médio, antes de aparecer na conclusão. No geral, se é requerido demonstrar a essência de homem, que C seja homem e a essência, animal bípede ou tudo o mais que possa ser. Então, se pretendemos ter um silogismo, a terá que ser predicado de todo C esta premissa, todavia, será mediada por uma outra definição, de sorte que esta também será a essência de homem. Resulta estarmos supondo o que nos foi solicitado demonstrar, já que B também será a essência de homem. Convém, entretanto, examinar a situação em relação às duas premissas e conexões primárias e imediatas, porque isso projeta mais luz no ponto que é objeto de nossa discussão. A Aqueles que procuram demonstrar a essência da alma ou do ser humano, ou de qualquer outra coisa mediante conversão, são responsáveis por petição de princípio. Suponhamos, à guisa de exemplo, que alguém afirma que a alma é a causa da vida da própria alma e que esta é um número que move a si mesmo. Ele está necessariamente postulando que a alma é essencialmente um número que move a si mesmo, no sentido de ser idêntica a ele, pois se é um consequente de B, e B de C, A não será a essência de C, sendo somente verdadeiro predicá-lo de C. Tampouco será a essência de C, se A for predicado de todo B como gênero de uma espécie. A animalidade se predica de toda a humanidade, porque é exato dizer que toda a humanidade é uma espécie animal, tal como é exato dizer que todo homem é um animal, não, contudo, no sentido de que são idênticos. Assim, a menos que as premissas sejam tomadas da maneira que indicamos, não poderemos inferir que é a essência e barra ou substância de C, e se forem assim tomadas, terá sido já suposto qual é a essência de C, com o que a conclusão não foi demonstrada, visto que foi cometida uma petição de princípio. V Tampouco conduz a uma conclusão o método da divisão, como foi explicitado na minha análise das figuras. Em estágio, algum constatamos a necessidade lógica de, em determinadas condições, o objeto ter que apresentar a requerida definição. O processo é tão inconclusivo quanto a indução. A conclusão não, deve ser uma questão, nem conservar-se somente graças a uma concessão do opositor, deve resultar necessariamente das premissas, ainda diante da contestação daquele que responde. O adepto do método da divisão indaga, e o homem animal ou inanimado. E, em seguida, assume que é animal, mas não se trata do resultado da inferência. A seguir, ante todo animal é ou terrestre ou aquático, ele assume terrestre, mas que homem é animal terrestre e toda a expressão não resulta necessariamente do que ele disse, ainda que ele o assuma também. Não. Faz diferença se o processo acarreta muitas ou poucas etapas, a posição sendo precisamente a mesma. Com efeito, quando empregado, dessa forma, o método acaba por realizar uma operação não dedutiva daquilo que é deduzível. E perfeitamente possível que a expressão toda seja verdadeiramente predicável de homem e, não obstante, deixe de revelar a essência ou natureza essencial do homem. Afinal, do que se dispõe no domínio desse método que impeça a divisão de acrescer algo, omitir algo ou negligenciar uma etapa na definição da substância? Tais falhas são geralmente ignoradas, mas pode-se administrá-las tomando em cada etapa apenas elementos contidos na essência, dividindo consecutivamente, com a postulação contínua das primeiras diferenças e não omitindo nenhuma delas. Este resultado deve surgir se o termo a ser definido for completamente abrangido pela divisão sem qualquer omissão, pois o processo deve conduzir diretamente a um termo que dispensa qualquer divisão adicional. A despeito disso, entretanto, nesse processo não reside nenhum silogismo e se nos transmite algum conhecimento, o faz diferentemente. Isso não é de surpreender uma vez que é de se presumir que também a indução nada demonstre-o e, não obstante, nos fornece alguma informação. Mas ao selecionar a definição pelo método divisório não se produz um silogismo. Tal como, no caso das conclusões alcançadas sem o uso de termos médios, onde se alguém estabelece que uma vez dadas certas condições deve resultar isto ou aquilo, vemos-nos autorizados a perguntar o porquê. O mesmo ocorre neste caso das definições alcançadas pela divisão. O que é o homem? Um ser animal, mortal, dotado de pés, bípede, sem asas. A cada predicado, adicionado pode-se perguntar por quê? Porque é aquele que divide pode anunciar e demonstrar, como supõe ele, mediante sua divisão, que tudo é o mortal ou imortal. Mas tal proposição, tomada como um todo, não constitui uma definição. Assim, ainda que a proposição pudesse ser demonstrada pela divisão, a definição continuaria não resultando num silogismo. V. Poderia ser sugerido, entretanto, que é realmente possível demonstrar a definição que expressa a substância de um sujeito hipoteticamente, supondo que a definição consiste dos elementos encerrados na essência e é peculiar ao sujeito, e que este e aquelas são os únicos elementos na essência e que o agregado deles é característico do sujeito, porque esse agregado representa a sua natureza essencial. Mas, por certo, nesta premissa menor a definição foi mais uma vez suposta, porque a demonstração tem que proceder através de um termo médio. Tal como num silogismo, não supomos como premissa a definição do silogismo, porquanto as premissas das quais a conclusão é tirada estão sempre relacionadas como todo e parte, também não deve a definição da definição aparecer no silogismo, devendo ser algo distinto das premissas formuladas. E quando um opositor questionar se houve ou não demonstração silogística, deveremos responder, sim, porque concordamos ser isso que é o silogismo. E se alguém objetar que o silogismo não demonstrou a definição, sim, pois isso é o que se supôs ser a definição. Assim, é de se esperar que já tenhamos feito alguma inferência sem ter usado como premissa a definição de silogismo ou de definição. Igualmente destituída de validade é a demonstração a partir de uma hipótese do modo que se segue. Se o mal é definível como divisibilidade e se qualquer termo que possua um contrário é definível pelo contrário da definição daquele contrário, e se o bem é contrário ao mal e a indivisibilidade a divisibilidade, então o bem é definível como indivisibilidade. Aqui também a demonstração começa por assumir a definição e a supõe para demonstrá-la. Mas é uma definição diferente. Muito bem, mas, a objeção permanece porque também nas demonstrações supomos que um termo é predicável de um ou outro, mas não deve ser o próprio termo, ou um termo detentor da mesma definição ou que lhe seja correlativo. Tanto o opositor que busca demonstrar pelo método da divisão quanto o que apresenta o silogismo dessa forma tem que enfrentar a mesma dificuldade consubstanciada na seguinte pergunta, por que deveria o homem ser animal terrestre e não terrestre e animal? Nada há nas suposições de molda tornar necessário que o predicado deve ser uma unidade, sendo possível que o mesmo homem seja músico e gramático. Viu? Como então é possível que a pessoa que busca definir de monstria substância ou que é? Não pode apresentar dedutivamente, com base em fatos reconhecidos que diante destes fatos resulte necessariamente uma conclusão deles distinta, uma vez que isto é demonstração, tampouco pode mostrar indutivamente, via enumeração de exemplos particulares manifestos, que todo caso é semelhante a esse, porque nenhum é de outra maneira. A indução não demonstra o que é o sujeito, mas meramente o fato de que é ou de que não é. Que outro caminho restaria, considerando-se que ele está presumivelmente impossibilitado de demonstrar a essência amparando-se da percepção sensorial ou apontá-la com seu dedo. Como demonstrar o que é? Qualquer um que sabe o que é o homem ou qualquer outra coisa tem também que saber o que é, porquanto ninguém conhece o que é uma coisa que não é. Pode-se conhecer o significado de uma frase ou de um nome se, por exemplo, falo de um bode-cervo, porém é impossível saber o que é um bode-cervo. Por outro lado, caso se proponha demonstrar o que é uma coisa e que ela é, como demonstrar ambos mediante o mesmo argumento? Tanto a definição quanto a demonstração esclarecem uma coisa, mas o que é o homem e o que o homem é são duas coisas distintas. A seguir, asseveramos que é pela demonstração que se prova que todas as coisas são, exceto a substância. E a existência, não é a substância de coisa alguma, uma vez que o ser não é um gênero. Assim, haverá demonstração de que uma coisa é e como as ciências realmente operam. O geômetro supõe o que significa triângulo, mas demonstra que o triângulo existe e assim, quando se define o que é, o que se prova? O triângulo. Então, se conhecerá por definição o que é uma coisa sem conhecer que ela é. Mas isso é impossível. É também evidente no tocante aos métodos de definição atualmente utilizados que aqueles que definem não demonstram a existência do definido. Mesmo supondo que haja alguma coisa equidistante do centro, porque existe o objeto assim definido e porque é um círculo. Poder-se é igualmente bem afirmar que a definição de oricalco, definições não incluem a evidência de que seja possível o objeto de sua descrição existir e, tampouco, que seja idêntico àquilo que pretendem definir. Há sempre a possibilidade de indagar o porquê. Assim, como ao definir exibe-se o que é o objeto ou o que significa seu nome, se a definição nada tem a ver em sentido algum com o que é, é forçoso que seja uma expressão significando o mesmo que o nome. Mas isso é um absurdo. Em primeiro lugar, haveria definição não apenas de não substâncias como também de não-seres, porquanto mesmo estes podem ter um nome com significado. Todas as expressões seriam definições porque um nome poderia ser vinculado a qualquer uma delas, com o que todo o nosso discurso seria a definição e a própria Elíada seria uma definição. Nenhuma demonstração é capaz de demonstrar que um D.A.D. ou nome possui um dado significado. Portanto, tampouco as definições também outorgam evidência de que o nome possui um dado significado. Essas considerações deixam claro que definição não é o mesmo que silogismo e que eles não têm os mesmos objetos. Fica claro também que a definição nem demonstra nem revela nada e finalmente que nem pela definição nem pela demonstração podemos adquirir conhecimento do que é. Vim e cabe-nos cabe-nos agora retomar o que afirmamos anteriormente e considerar quais argumentos são válidos e quais não são o que a definição e se a essência é em qualquer sentido demonstrável e definível ou se não é de modo algum. Conforme dissemos anteriormente conhecer o que uma coisa é o mesmo que conhecer a causa de sua existência. A razão disso é que a coisa possui uma causa definida que é o idêntico a ela ou dela distinta e que se distinta é o demonstrável ou indemonstrável. Ora, no caso desta causa ser distinta e demonstrável tem ela que ser um termo médio e ser demonstrada na primeira figura uma vez que é somente nesta figura que a conexão demonstrada é universal e afirmativa. Bem, um modo de empregar tal demonstração é um método que criticamos há pouco e que consiste em demonstrar uma definição pela outra pois o termo médio através do qual as essências são inferidas tem ele mesmo que ser essência e aquele através do qual são inferidos predicados peculiares tem que ser um predicado peculiar. Assim, para um mesmo sujeito uma proposição de sua natureza essencial será demonstrada enquanto a outra não. Foi observado páginas atrás que esse método carece da força de uma demonstração não passa de uma inferência dialética da essência. Reiniciemos agora a partir do zero e expliquemos de qual maneira é possível a demonstração e quando estamos certos sobre o que o fato que buscamos o por que a razão às vezes tornamos nos cientes deles simultaneamente mas é inteiramente impossível reconhecer a razão antes do fato. Está claro que do mesmo modo a natureza essencial implica o fato impossível conhecer o que uma coisa é se não sabemos se ela existe e ora é possível estarmos cientes do ser de uma coisa acidentalmente ou porque dispomos de alguma compreensão da própria coisa por exemplo que o trovão é um ruído entre as nuvens que um eclipse é uma privação de luz que o ser humano é um tipo de animal e que a alma é alguma coisa que moe a si mesma quando nosso conhecimento do ser da coisa é somente acidental não nos encontramos em situação de compreender o que a coisa é pois sequer temos conhecimento de que é investigar o que uma coisa é quando não estamos seguros de o que é existe pura e simplesmente não é investigação quando ao contrário dispomos de alguma compreensão da própria coisa a tarefa é facilitada assim nossa capacidade de descobrir o que é uma coisa depende de nossa ciência de que ela é comecemos por tomar um exemplo de alguma coisa de cujo o que é essência temos alguma compreensão e que a corresponda eclipse se a lua e a obstrução produzida pela terra neste caso indagar se há um eclipse ou não é indagar se B existe ou não o que vale indagar se há alguma coisa que o explique se houver diremos que B é também analogamente podemos perguntar qual entre os pares de contraditórios é verdadeiro por exemplo ter ou não ter a soma dos ângulos de um triângulo igual a dois ângulos retos e quando descobrimos a resposta conhecemos ao mesmo tempo tanto o fato quanto fato mas não a causa se a lua ou eclipse B a incapacidade da lua quando cheia de projetar uma sombra mesmo não havendo nenhuma interposição visível no caminho então se B incapacidade de projetar uma sombra mesmo não havendo nenhuma interposição visível no caminho se aplica a C e a experimentar um eclipse a B fica óbvio que há um eclipse mas ainda não é óbvio porque e embora saibamos que o eclipse seja um fato não sabemos o que ele é quando está claro que se aplica a C perguntar porque se aplica equivale a perguntar o que B é se uma obstrução da terra se uma rotação da lua se extinção da luz da lua e isso é a explicação do outro termo extremo a saber a nestes exemplos porque fogo numa nuvem porque troveja porque fogo é extinto na nuvem nuvem é C troão é a extinção do barra ou é B então B se aplica a C nuvem porque fogo está sendo extinto nela e ruído se aplica a B sendo bem indubitavelmente a explicação de A o termo maior se B por seu turno tiver um outro termo médio para sua causa este será uma das explicações restantes de A com isso expomos como a essência é aprendida e se faz conhecida a nós já que embora não admita ela o silogismo ou a demonstração é através do silogismo e da demonstração que se manifesta a nós segue -se que a essência de uma coisa que possui uma causa distinta dela mesma incognoscível independentemente da demonstração sendo ao mesmo tempo não suscetível de demonstração como constatamos ao reexaminar as dificuldades da matéria x algumas coisas possuem uma causa que se distingue delas próprias e outras não deste modo fica claro que no que respeita as essências também algumas são imediatas isto é são princípios e tanto que são quanto que são tem que ser suposto ou revelado de alguma outra forma isso é o que faz um aritmético que supõe tanto que é uma unidade como que esta é no que toca coisas que tem um termo médio ou seja alguma coisa distinta delas mesmas que uma causa de seu ser é possível como a se vermos revelar sua essência mediante demonstração ainda que realmente não a demonstremos x uma vez que se entende por definição uma frase explicativa do que uma coisa é obviamente um dos tipos de definição consistirá numa explicação do significado do nome ou de uma denominação equivalente por exemplo explicará o que significa triangularidade se estamos cientes da existência de uma tal coisa indagamos pela causa de seu existir e difícil porém captar dessa forma a definição de coisas cuja existência não conhecemos explicitamos anteriormente a causa dessa dificuldade nomeadamente que efetivamente não sabemos salvo num sentido acidental se a coisa existe ou não um discurso explicativo pode ser uma unidade de duas maneiras por conexão como a ilíada ou por exibição de um termo enquanto predicado de um outro termo numa relação não acidental eis aí uma definição de definição mas um outro tipo de definição é o explicativo do por que uma coisa existe assim o primeiro tipo veícula um significado mas não demonstra ao passo que o segundo tipo constitui visivelmente uma semidemonstração da essência diferindo da demonstração tão só na disposição de seus termos explicar por que troveja não é o mesmo que explicar o que o trovão é na primeira situação diremos porque o fogo está extinto nas nuvens entretanto a resposta à questão o que é o trovão é o ruído gerado pela extinção do fogo nas nuvens assim o mesmo discurso é expresso diferentemente sob uma forma ele é uma demonstração contínua sob a outra é uma definição ademais enquanto trovão pode ser definido como um ruído nas nuvens que é a conclusão do silogismo que demonstra o que é essência a definição dos termos imediatos consiste numa suposição indemonstrável da essência assim num sentido a definição é um discurso indemonstrável da essência num outro é um silogismo sobre o que é que difere da demonstração pela disposição de seus termos num terceiro sentido é a conclusão do silogismo demonstrativo do que é essência a discussão precedente mostra claramente em que sentido a essência é demonstrável e em que sentido não é de quais coisas é demonstrável a essência e de quais não é os distintos aspectos da definição em que sentido esta revela ou não revela a essência quais coisas são ou não são definíveis a relação da definição com a demonstração em qual sentido pode haver definição e demonstração da mesma coisa x só julgamos que temos conhecimento de uma coisa quando conhecemos sua causa e há quatro tipos de causa a essência as condições determinantes a causa eficiente desencadeadora do processo e a causa final todas estas são exibidas através do termo médio não há condição determinante caso se suma apenas uma premissa são necessárias ao menos duas e a condição é atendida quando as premissas possuem um termo médio assim a suposição deste único termo faz seguir necessariamente a conclusão isso fica claro observando-se o exemplo que se segue porque o ângulo num semicírculo é reto qual o fundamento para que seja um ângulo reto que a corresponda a ângulo reto de a metade de dois ângulos retos e se o ângulo inscrito num semicírculo então a causa para que o ângulo reto esteja ligado a C o ângulo inscrito no semicírculo é B pois este é igual a i o ângulo C a B visto que B é a metade de dois ângulos retos assim o fato de ser a metade de dois ângulos retos constitui a condição determinante de a se aplicar a C isto é que conforme nossa suposição o ângulo num semicírculo seja reto ora a condição ou fundamento determinante é idêntico à essência na medida em que é o que a definição implica foi demonstrado também que a causa no sentido de essência e termo em outras palavras qual foi a causa de Atenas ter se envolvido na guerra porque Atenas apoiando os eretrianos havia atacado Sardis o que em primeira instância fez romper a guerra a é guerra b agressão não provocada e c Atenas então b agressão não provocada se aplica a c Atenas e a se aplica a b porque a guerra é travada contra aqueles que cometem uma agressão injusta assim a fazer a guerra se aplica a b o lado que iniciou as hostilidades e b por sua vez se aplica a c Atenas que em primeira instância fez romper as hostilidades assim também aqui a causa eficiente é um termo médio agora visualizemos o caso no qual a causa é final por exemplo porque alguém faz uma caminhada para ter finalidade de uma casa a preservação dos bens nela contidos as causas finais são respectivamente saúde e preservação não faz diferença se indagamos porque o qual a finalidade de alguém caminhar após o jantar se corresponde a caminhar após o jantar b a digestão normal e a saúde vamos supor que caminhar após o jantar possui o atributo de promover a digestão normal porque aceita-se geralmente que b digestão normal se aplica a c caminhar e que a saúde se aplica a b então qual a razão para a a causa final aplicar-se a c a resposta é b digestão normal b é uma espécie de definição de a porque a será explicado por este meio porque b se aplica a c porque saúde é a condição representada por b as definições deveriam ser transpostas com o que os vários fatos ficariam mais claros nestes exemplos a ordem dos eventos é a inversa daquela das causas eficientes na ordem das causas eficientes é o termo me de o que deve apresentar se primeiro enquanto aqui é o termo menor c e o fim o propósito vem por último efeito idêntico pode ser obtido tanto para um fim quanto como uma consequência necessária como por exemplo a luz brilha através de uma lanterna sendo a luz composta por partículas menores do que os poros da lanterna não há como não atravessá-los supondo que seja assim que a luz se propague mas ela também brilha com uma finalidade qual seja para que não tropecemos c duas causas pode também ser produzido por duas causas exemplo trovejar tanto porque tem que haver um silvo e um rebombar quando fogo é extinto nas nuvens quanto também conforme sustentam os pitagóricos para ameaçar as almas no tártaro e torná-las cheias de temor há uma grande quantidade desses casos especialmente entre os processos e produtos da natureza uma vez que a natureza por um lado atua com um fim e por outro por necessidade a propósito há duas classes de necessidade uma se comporta de acordo com a natureza ou tendência natural de um objeto a outra se opõe compulsoriamente a esta natureza ou tendência natural de um objeto assim tanto o movimento ascendente quanto descendente de uma pedra são devidos à necessidade mas não a mesma necessidade entre os como uma casa ou uma estátua jamais devem sua existência à espontaneidade ou à necessidade mas sempre algum fim outros como a saúde e a segurança também podem dever-se ao acaso e principalmente em circunstâncias que admitem mais de um resultado quando o processo não é devido ao acaso de sorte que o fim é algum bem que ocorre o propósito que pode ser natural ou artificial nenhum os eventos presentes pretéritos e futuros são causados precisamente da mesma forma que os seres a causa sendo sempre o termo médio mas enquanto a causa de um ser é um ser a causa de um evento presente é um evento presente e analogamente no que diz respeito ao passado e ao futuro por exemplo porque ocorreu um eclipse porque a terra se interpôs entre o sol e a lua ocorrerá porque a terra se interpõe ocorre eclipse porque a terra se interpõe o que é o gelo suponhamos que seja água gelada água é gelada a a causa é o termo médio b a completa ausência de calor então b se aplica a ceia gelada se aplica a b o gelo se forma quando b ocorre formou se ou se formará quando b ocorreu ou ocorrerá causas efeitos relacionados dessa forma ocorrem simultaneamente quando ocorrem quer no presente passado ou futuro e coexistem quando existem mas surge a questão de se como comumente se supõe eventos que não ocorrem simultaneamente num tempo continuo podem ser relacionados como causa e efeito um efeito passado tendo uma causa no passado mais remoto um efeito futuro uma causa no futuro mais próximo e um efeito presente também uma causa anterior a ele deste ponto de vista a inferência é possível a partir do evento passado posterior ainda que eventos passados tenham sua origem em eventos anteriores e portanto o mesmo vale para os eventos presentes mas não a partir de anteriores por exemplo não podemos argumentar que porque isto aconteceu aquilo aconteceu subsequentemente e analogamente no tocante a eventos futuros quer o intervalo seja definido ou não não resulta que por ser verdadeiro dizer que isto aconteceu é também verdadeiro dizer que aquilo o evento posterior aconteceu pois durante o intervalo será falso dizer que aquilo aconteceu em quanto isto já aconteceu o mesmo argumento é aplicável a eventos futuros não resulta que por ter isto acontecido aquilo acontecerá o termo médio tem que ser homogêneo relativamente aos extremos passado quando eles são passados futuros quando eles são futuros presentes quando eles são presentes reais quando eles são reais e nada pode ser homogêneo concomitantemente com o que é passado e o que é futuro o intervalo entre causa e efeito tampouco pode ser indefinido ou definido porque durante o intervalo será falso afirmar o efeito e preciso que sondemos qual é o vínculo de continuidade que faz com que um processo presente suceda ao completamento de um evento passado de certo é óbvio que um processo presente não é contigo a um completamento passado não mais do que um processo completado é um outro tais completamentos constituem limites e são indivisíveis não são mais contigos do que pontos numa linha ambos são igualmente indivisíveis pela mesma razão um processo presente não pode ser contigo ao completamento de um evento passado em virtude da divisibilidade do primeiro e a indivisibilidade do segundo consequentemente a relação de um processo presente com o completamento de um evento passado como a de uma linha com um ponto porque num processo há um número infinito de completamentos cabe-nos entretanto tratar deste assunto mais explicitamente na nossa discussão geral acerca do movimento é possível considerar agora que demonstramos como numa sequência de eventos o termo médio é capaz de conter a causa aqui mais uma vez os termos médio e maior precisam estar conectados de modo imediato exemplo aconteceu porque se aconteceu se é o evento posterior enquanto é o anterior mas se é o ponto de partida por estar mais próximo do presente que é o ponto de partida no tempo hora se aconteceu se de a conte céu então se de acontece a deve ter acontecido mas a causa imediata é se porque se de acontece se deve ter acontecido e se se aconteceu a deve ter acontecido primeiro mas se tomarmos o termo médio dessa maneira a série terminará em algum lugar numa premissa imediata ou será ela infinita admitindo inclusive sempre a inserção de um outro termo isto porque um evento passado não é contigo a um outro como observamos há pouco num caso ou outro temos que partir de uma conexão imediata e do tempo presente a situação é análoga no tocante ao futuro se é verdadeiro dizer que des será tem que ser verdadeiro num tempo anterior dizer que a será mas se é a causa de porque se des será se será antes dele e se se será a será antes que se seja aqui novamente a série será infinitamente divisível da mesma maneira que antes porque eventos futuros não apresentam contiguidade recíproca e também neste caso temos que assumir como nosso ponto de partida uma conexão imediata tal princípio pode ser exemplificado com fatos práticos se uma casa foi construída e passou a existir para isto pedra tiveram que ser talhadas e produzidas porque o fato de uma casa ter sido construída e passado a existir implica o mesmo para os alicerces e se assim foi as pedras tiveram que passar a existir primeiramente e também se é para haver uma casa haverá pedras talhadas antes a demonstração como anteriormente é pelo termo médio haverá alicerces antes de haver uma casa pode-se observar que os eventos por vezes ocorrem ciclicamente isso é possível quando os termos médio e extremo são consequentes recíprocos porque nestas condições a sequência é convertível foi mostrado na primeira parte de nosso tratado que as conclusões são convertíveis o que constitui uma forma de sequência circular ou cíclica segue-se um exemplo tangível disto quando a terra apresenta umidade forma-se necessariamente vapor e após o vapor formam-se nuvens e após as nuvens cai a chuva e após a chuva a terra volta necessariamente a estar úmida o ponto de onde partimos os eventos tendo-se processado num ciclo qualquer um deles conduz a um outro este é um terceiro que retorna ao primeiro alguns eventos ocorrem universalmente pois um dado estado ou processo pode ser aplicável sempre a todos os casos ao passo que outros nem sempre ocorrem mas apenas no mais das vezes usualmente por exemplo nem todos os indivíduos humanos do sexo masculino deixam crescer barba no queixo mas é o que ocorre usualmente nestes casos também o termo médio deve ocorrer usualmente se a é predicado universalmente de b e b universalmente de c a terá também que ser predicado de c e do todo de c uma vez que universalmente significa sempre em todos os casos mas eis hipotese a é predicado usualmente de c assim o termo médio b tem também que ser usual e consequentemente as premissas imediatas de eventos usuais tem também que descrever estados ou processos que sejam usuais x explicamos nas páginas anteriores como a essência é distribuída entre os termos e em que sentido admite ou não admite demonstração ou definição examinemos agora como devemos buscar os predicados que se predicam como elementos na definição dos predicados não acidentais de qualquer sujeito alguns têm aplicação mais ampla embora não além do gênero por predicado que apresenta aplicação mais ampla entendo aquele que se aplica universalmente a um sujeito particular mas que também se aplica a alguns outros sujeitos por exemplo a predicados que se aplicam a todo treze também ao que não é triplo daquele modo que ser se aplica Por outro lado a imparidade se aplica a todo três e apresenta uma aplicação mais ampla porque se aplica também ao cinco mas não se estende além do gênero porque cinco é um número e nada fora do gênero número é ímpar São por por exemplo o três apresenta os seguintes predicados universais é um número é ímpar é primo em ambos os sentidos por quanto não é nem numericamente mensurável nem numericamente composto temos agora o que é o três um número ímpar primo e primo neste sentido particular os dois primeiros destes predicados aplicam-se a todos os números ímpares e o último se aplica também ao dois mas nenhum outro número os possui a todos ora como demonstramos anteriormente que predicados que se predicam como elementos na definição são universais e que predicados universais são necessários e como os predicados selecionados são elementos na definição do três ou de qualquer outro sujeito na hipótese de serem assim selecionados então a triplicidade deve consistir precisamente nesses atributos que eles constituem sua essência ficará claro com base no argumento que se segue se essa combinação de predicados não fosse a essência de três seria forçosamente um tipo de gênero com ou sem um nome peculiar então sua aplicação tem que se estender além de três suponhamos que o gênero é tal de modo a apresentar aplicação mais ampla possível neste caso se limitar sua aplicação a trezes s individuais será necessariamente triplicidade pois temos que supor a demais que a essência de qualquer coisa dada é o último predicado desse tipo que se aplica aos individuais analogamente qualquer outra combinação de predicados assim exibidos será a essência do sujeito em pauta ao executar um estudo sistemático de toda uma classe de objetos deve-se começar por dividir o gênero nas suas ínfimas espécies irredutíveis por exemplo o número em 3 e 2 e a seguir procurar apreender as definições dessas espécies ínfimas por exemplo a da linha reta do círculo e do ângulo reto com ajuda dos métodos descritos anteriormente em seguida após determinar a categoria do gênero digamos se quantidade ou qualidade examinar suas propriedades peculiares à luz dos predicados comuns primários os predicados de sujeitos compostos dessas ínfimas espécies ficarão evidentes a partir da definição delas porque em todos os casos o ponto de partida é a definição e o sujeito simples e predicados pertencem per si exclusivamente a sujeitos simples e aos outros apenas indire tamente para investigações deste tipo a divisão de acordo com as diferenças se mostra útil é a forma como os fatos são por ela revelados foi exposta anteriormente todavia com o propósito de inferir a natureza essencial de um sujeito seu uso é limitado conforme explicarei na sequência poderia de fato até parecer que é totalmente inútil procedendo por suposição direta tal como se alguém tomasse os fatos como aceitos e sem o empre go da divisão entretanto representa uma diferença considerável se ou não os predicados são enunciados na ordem correta por exemplo se é dito animal domesticado bípede ou bípede animal domesticado porque se todo definido consiste de dois elementos animal domesticado é uma unidade e se homem ou seja qual for outra espécie singular que estejamos tentando definir consiste por sua vez desse gênero acrescido de suas diferenças temos que usar a divisão na suposição dos elementos ademais este constitui o único meio de assegurar que nenhum elemento da definição seja omitido se depois de tomar o gênero mais superior tomarmos em seguida uma das divisões inferiores a classe que estivermos dividindo não se subordinará totalmente nessa divisão por exemplo nem todo animal tem ou asas inteiriças embora todo animal alado seja o lóptero ou esquizóptero uma vez que esta é a classe a qual diz respeito a diferença primordial de animal é aquela a qual todo animal está submetido o mesmo se aplica a todos os demais gêneros sejam coordenados ou subordinados a diferença primordial de ave ou peixe é aquela na qual toda ave ou todo peixe se enquadra se progredirmos por este caminho poderemos estar certos de que nada foi omitido caso contrário incorriremos em omissões sem qualquer possibilidade de as detectarmos ao definir por divisão o conhecimento de todos os fatos é dispensável alguns entretanto sustentam que é impossível conhecer as diferenças entre uma coisa particular e o resto sem conhecer cada coisa na sua individual idade impossível conhecer cada coisa na sua individual idade sem o conhecimento das diferenças pois se a não difere de b eles são idênticos e se realmente difere são espécies distintas ora para começar isso é falso porque nem toda diferença impõe uma distinção específica muitas diferenças são aplicáveis porém essencialmente lembre-se a coisas especificamente idênticas em segundo lugar quando se toma um par de atributos opostos e a diferença que os distingue e se supõe que todo individual se enquadra em um ou outro e em seguida se supõe que o termo dado está contido em um dos dois e se conhece a classe é irrelevante o fato de conhecer se ou não todos os outros termos dos quais as diferenças são predicáveis pois está claro que se prosseguir por este caminho até atingir o ponto em que não haja mais diferenças ter-se a definição da essência não constitui uma suposição asseverar que todo membro do gênero tem que se enquadrar numa ou noutra divisão se esgotados os opostos porque todo membro de um gênero tem que estar em uma ou outra de duas espécies distinguidas necessário que tenhamos três coisas em mente a seleção de predicados descritivos da essência a disposição destes predicados em ordem de prioridade e a certeza de que a seleção está completa a primeira dessas coisas é atingível através da possibilidade de estabelecer o gênero e a diferença pelo gênero tal como no que tange ao acidente é possível inferirmos que é inerente ao sujeito quanto a os predicados podem ser dispostos corretamente se tomarmos primeiramente o primeiro na ordem isto é aquele que está implícito nos outros mas não implica em todos os outros predicados sendo necessário que este termo sejam apenas uma vez que o tenhamos selecionado poderemos prosseguir imediatamente da mesma maneira com os termos inferiores o segundo será o primeiro dos restantes e o terceiro é eliminado o próximo passa a ser o primeiro dos restantes e assim por diante quanto a a completitude de nossa seleção se revelará evidente pelo fato de tomarmos primeiramente a primeira classe a ser dividida e supormos que todo animal é ou a ou bem em seguida que uma dessas diferenças lhe é pertinente e então tomarmos a diferença da classe inteira assim obtida até que a classe finalmente atingida não apresente mais nenhuma diferença ou em outras palavras no momento em que tivermos suposto a última diferença que caracteriza o termo complexo a ser definido este último não será mais divisível em espécies está claro b que nada superfluo é incluído uma vez que todos os predicados foram supostos como formando parte da essência por outro lado nada não superfluo é cometido pois se fosse teria que ser ou um gênero ou uma diferença ora o primeiro termo é um gênero e assim é a combinação desse termo com suas diferenças e as diferenças estão todas incluídas porque atingimos um ponto no qual não existe mais diferenciação se houvesse o último termo seria divisível em espécies e formulamos que não é temos que encetar nossa investigação procurando examinar um grupo de sujeitos que sejam semelhantes no sentido de serem diferenciados e prosseguir indagando que todos possuem em comum na sequência nos caberá fazer o mesmo com um outro grupo do mesmo gênero e pertencente a mesma espécie de qualquer outro porém pertencente a uma espécie diferente daquela do primeiro grupo uma vez descoberto neste segundo grupo que os seus membros possuem em comum e analogamente no tocante a todos os outros grupos nossa tarefa será examinar novamente se os traços comuns estabelecidos por nós apresentam qualquer traço que seja comum a todos eles até atingirmos uma expressão única a qual será a definição requerida se a série se encerrar não em uma única expressão mas em duas ou mais ficará claro que o definido não pode ser uma coisa singular mas múltipla quero dizer por exemplo na suposição de necessitarmos de uma definição de grandeza de alma será necessário examinarmos indivíduos dotados de grandeza de alma que conhecemos e apurarmos qual a característica singular que todos possuem enquanto grandiosos de alma por exemplo se Alcibiades Aquiles e Ajac são grandiosos de alma qual era sua característica comum não suportar a desonra uma vez que foi isso que fez o primeiro dos três ir à guerra despertou a ira do segundo e levou o terceiro a cometer suicídio em seguida teremos que aplicar o mesmo procedimento a um outro grupo digamos Lisandro e Sócrates suponhamos que aqui a característica comum não seja afetada pela boa entre a indiferença pela sorte e o não suportar a desonra e se não houver nada de comum terá que haver dois tipos de grandeza de alma mas toda definição é sempre universal um médico receita o que essa lutar não para um único olho mas para todos os olhos ou para o olho numa condição específica e mais fácil definir o particular do que universal e portanto deveríamos proceder dos particulares para os universais também é mais difícil detectar ambiguidades nos universais do que nas espécies ínfimas tal como a demonstração exige rematada inferência a definição exige clareza o que será obtido se pudermos por meio dos traços comuns que estabelecemos definir nosso conceito separadamente em cada classe de objetos por exemplo definir a similaridade não no geral mas com respeito às cores ou formatos e definir o agudo com respeito ao som e assim avançar a definição geral acautelando-se para não se envolver em homonímeas se estamos dispostos a evitar argumentação dialética por metáforas está claro que também devemos nos dispor a evitar definir por metáforas e definir termos metafóricos caso contrário nos veremos forçados a argumentar por metáforas SHIV com objetivo de formular os problemas de uma ciência em particular é preciso que selecionemos as seções ou divisões adequadas da maneira que se segue devemos começar por postular o gênero que é comum a todos os particulares por exemplo se nosso objeto de estudo são os animais compete nos apurar quais predicados pertencem a todos os animais feito isso teremos em seguida que considerar todos os predicados pertencentes a primeira das classes restantes por exemplo se esta classe for ave será mistério considerar quais os predicados pertencentes a todas as aves e assim sucessivamente sempre tomando o subgênero imediato desta forma nos capacitaremos obviamente a revelar diretamente a razão dos predicados pertencerem a cada um dos subgêneros tais como o ser uma nu ou o cavalo que a corresponda animal b a predicados pertencentes a todo animal e c d a espécies animais então ficará evidente porque b se aplica a d a saber através de ocorrendo situação análoga com c e o mesmo princípio válido para todos os demais subgêneros presentemente empregamos as designações de classe tradicionais mas não devemos nos circunscrever a elas em nossa investigação cumpre nos selecionar qualquer outra característica comum observada e a seguir determinar a que sujeito pertence e quais propriedades acarreta por exemplo no caso dos animais providos de chifres a posse de um terceiro estômago e uma só fileira de dentes então indagar quais animais detêm a propriedade de possuir chifres será óbvio pertence a tais animais qual seja porque eles possuem chifres há um outro método de seleção por analogia é impossível encontrar um nome único que seja aplicável a concha óssea interna de uma ciba a espinha do peixe e ao osso do animal terrestre no entanto o fato deles também terem propriedades comuns implica a existência de uma única substância natural deste tipo xv alguns problemas são idênticos devido a apresentarem o mesmo termo médio por exemplo podendo todos serem explicados pelo princípio da substituição recíproca destes termos médios alguns são somente genericamente idênticos a saber diferem em virtude de terem distintos sujeitos ou operarem de diferentes maneiras por exemplo os fenômenos do eco da reflexão e do arco íris em todos estes o problema genericamente o mesmo uma vez que são todos formas de repercussão ou refração mas especificamente diferentes outros problemas diferem exclusivamente pelo fato do termo médio de um ser subordinado ao termo médio do outro por exemplo porque as águas do nilo sobem na última parte do mês porque nesta ocasião o clima se mostra mais tempestuoso e porque o clima nesta ocasião porque a lua está na crescente a relação dos dois termos médios é de subordinação xvi no que respeita a causa e e e e e poder-se questionar se a presença do e e e implica a presença da causa por exemplo se uma árvore deixa cair suas folhas ou ocorre um eclipse a causa do eclipse ou da queda das folhas tem também que estar presente a saber neste último caso o fato da árvore apresentar folhas largas e no primeiro o fato da interposição da terra isto porque se a causa não estiver presente deverá haver alguma outra causa para tais efeitos e estando a causa presente estará presente também o efeito por exemplo se a terra produz uma interposição ocorre um eclipse ou sendo a árvore de folhas largas é decidua se assim e causa efeitos serão concomitantes e demonstraveis um em função do outro que a corresponda a decidua ba de folhas largas e c a videira então se a se aplica a b visto que todas as plantas de folhas largas são deciduas e b a c visto que todas as videiras têm folhas largas a se aplica a c isto é todas as videiras são deciduas a causa é o termo médio de mas também podemos demonstrar que a videira tem folhas largas porque é decidua que d seja de folhas largas e decidua e f videira então isso aplica a f visto que toda videira é decidua e d visto que toda planta decidua tem folhas largas consequentemente todas as videiras têm folhas largas neste caso a causa folhas que caem mas como é impossível que duas coisas sejam causas uma da outra por quanto a causa é anterior ao seu efeito e é a interposição da terra que é a causa do eclipse e não o inverso se a demonstração por meio da causa demonstra o por que enquanto a demonstração que não é através da causa limita se a demonstrar o mas não há razão para ela que a interposição da terra é a causa do eclipse e não o inverso é óbvio se considerarmos o fato de que a primeira constitui um elemento da definição da segunda o que claramente indica que obtemos nós o conhecimento da segunda através da primeira e não o inverso ou é possível que um efeito tenha diversas causas se o mesmo atributo pode ser predicado de forma imediata de mais de um sujeito que a se aplique imediatamente a bi igualmente a c e que b e c se apliquem imediatamente a d e respectivamente então a se aplicará a d e as causas sendo b e c respectivamente assim a presença da causa necessariamente implica aquela do efeito porém a presença do efeito não implica necessariamente aquela de toda a cadeia de causas possíveis implica alguma causa mas não toda a causa mas de certo se o problema for sempre universal a causa será um todo e o efeito será universal exemplifiquemos a deciduidade é apropriada a um sujeito como um todo e se este consiste em espécies o atributo predicado pertence a estas também universalmente ou a plantas ou espécies particulares de plantas consequentemente no que tange a estas o termo médio efeito tem que ser adequáveis e convertíveis por exemplo por que são deciduas as árvores se é porque ocorre coagulação da seiva então se uma árvore é decidua deve haver coagulação e se a coagulação está presente não em qualquer e todo objeto mas numa árvore a árvore deve ser efeito seja produzido não pela mesma causa na totalidade dos casos mas por vezes por uma causa distinta isso é com certeza impossível se tiver sido demonstrado que o efeito é essencial e não demonstrado com base em um sinal ou através de uma conexão acidental pois então o termo médio será a definição do termo maior é possível se aquela demonstração não tiver sido realizada e possível uma relação acidental mas tais conexões não são tidas como problemas independentemente da relação acidental o termo médio corresponderá aos termos extremos em primeiro lugar se apresentarem homonímia o termo médio será homônimo em segundo lugar se exprimirem uma conexão genérica o termo médio também a exprimirá por exemplo com referência ao segundo caso porque proporcionais se alternam a causa é diferente para linhas e números e não obstante é a mesma diferente se as linhas forem consideradas como linhas idêntica se consideradas como reveladoras de um incremento o mesmo vale para todos os proporcionais com referência ao primeiro caso a causa da similaridade entre cores difere daquela da similaridade entre figuras porque a similaridade nesses dois casos é homônima no que concerne as figuras ela significa presumivelmente que os lados são proporcionais e os ângulos iguais ao passo que no que respeita as cores significa que nossa percepção delas é unia idêntica ou algo deste já é em em terceiro lugar coisas que são idênticas por analogia terão um termo médio análogo a correta perspectiva da reciprocidade de causa efeito e sujeito é a que se segue se as espécies são tomadas separadamente o efeito apresenta uma extensão maior do que o sujeito por exemplo ter a soma dos ângulos externos igual a quatro ângulos retos possui uma extensão adicionadas conjuntamente o efeito tem a mesma extensão a saber com todas as figuras que tem a soma de seus ângulos externos igual a quatro ângulos retos e analogamente com o termo médio o termo médio é a definição do termo maior e é por isso que todas as ciências são baseadas em não é mais extensa mas igual a soma de todas as espécies assim se tomar o primeiro termo médio teremos uma definição de decidu e digo primeiro porque há um outro termo médio que se constitui como primeiro na direção dos sujeitos descritos todos como detentores de uma certa característica o que por sua vez apresenta um termo médio porque a se é coagulada ou alguma coisa neste sentido o que é deciduidade coagulação da seiva na junção do peciolo em caso de necessidade de mostrar esquematicamente a correspondência entre causa e efeito será como se segue suponhamos que se aplica a todo b e a cada uma das espécies de d mas com uma extensão maior então b será um predicado universal dos ds pois classifico como universal um predicado mesmo que a premissa não seja convertível ainda que o classifique como universal na acepção primária somente se enquanto cada espécie separadamente não for com ele convertível a soma das espécies for convertível e da mesma extensão que ele assim b é a causa de a se aplicar aos ds portanto a tem que apresentar uma extensão maior do que b de outra maneira a agora a se aplica a todas as espécies de eles constituirão um todo único distinto de b de outro modo como dizer que se aplica a tudo aquilo a que se aplica e não o inverso de certo deve haver alguma causa como a para a totalidade dos ds assim parece que os es também constituirão um todo único é preciso que examinemos o que isso significa e o representaremos por ser assim é possível para o mesmo efeito ter mais de uma causa mas não quando os sujeitos forem idênticos do ponto de vista da espécie exemplificando no tocante aos quadrúpedes a causa da longevidade a ausência de bilis nos seus organismos mas nas aves e a secura de sua constituição ou alguma outra característica distinta se não chegarmos diretamente a proposições indivisíveis isto é se não houver meramente um porém mais de um termo médio haverá também mais de uma causa mas qual dos termos médios é a causa para os particulares aquele que está mais próximo na direção do universal ou aquele que está mais próximo na direção da espécie particular ora está claro que é o que está mais próximo da espécie particular que é o seu sujeito porque este termo médio constitui a causa da subordinação do sujeito imediato a universal por exemplo se é a causa da predicação de B A D consequentemente se é a causa da predicação de A D B A D C ao passo que a causa da predicação de A B é o próprio B Chicks explicamos a natureza do silogismo e da demonstração e inclusive a ciência demonstrativa que é idêntica à demonstração em acepção estrita e explicamos também como são produzidos e necessário a seguir indagarmos qual é a forma de obtenção do conhecimento dos primeiros princípios e qual é a faculdade asseguradora desse conhecimento a resposta surgirá com clareza se começarmos por examinar algumas dificuldades preliminares observamos anteriormente que é impossível alcançar conhecimento científico através da demonstração a menos que se apreendam os primeiros princípios imediatos no que respeita apreensão dos imediatos as questões podem ser formuladas como se segue um se é ou não é o mesmo que apreensão de premissas mediatas dois se existe um conhecimento científico de ambos ou apenas das últimas os primeiros sendo apreendidos por um tipo distinto de cognitivas que não possuíamos antes ou que sempre possuímos sem entretanto disso ter ciência parece despropositado que as tenhamos possuído sempre porque se assim fosse seríamos forçados a concluir que possuímos sem saber recursos de apreensão de conhecimento e maior precisão do que a demonstração se por outro lado nós as adquirimos não estando de posse delas antes como podemos obter conhecimento e aprender sem algum poder preexistente de apreensão isso constitui uma impossibilidade tal como dissemos no que tange a demonstração assim fica evidente tanto que não podemos tê-las possuído sempre quanto que não podemos adquiri-las se somos completamente ignorantes e não dispomos de nenhuma faculdade positiva devemos então possuir alguma faculdade mas não tal que seja superior do ponto de vista da precisão as mencionadas anteriormente está claro que se trata de uma propriedade de todos os animais possuem uma faculdade discriminatória inata a que damos o nome de percepção sensorial todos 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 animais possuem porém em alguns deles a percepção persiste enquanto em outros não no caso negativo ou não há cognição alguma fora do ato perceptivo ou não há cognição dos objetos em relação aos quais a percepção não é retida quando a percepção persiste após o término do ato perceptivo aquele que percebe pode ainda reter as impressões da percepção na alma se isso ocorrer repetidamente surgirá imediatamente uma distinção entre os animais que extraem uma impressão coerente da persistência da percepção e aqueles que não extraem assim a percepção sensorial dá origem à memória segundo a denominação que damos e memórias sucessivas da mesma coisa dão origem à experiência uma vez que as memórias ainda que numericamente múltiplas constituem uma experiência singular e a experiência que é universal quando estabelecida como um todo na alma o singular que corresponde ao múltiplo a unidade que está identicamente presente em todos os sujeitos particulares outorga o princípio da arte e da ciência arte no domínio da criação e ciência no domínio do ser assim tais faculdades não são nem inatas de forma definida e completamente desenvolvida em nós nem derivadas de outras faculdades desenvolvidas num plano superior de conhecimento elas provém da percepção sensorial como quando ocorre uma retirada durante uma batalha se um homem se detém e o mesmo faz um outro e em seguida um outro até que a posição original seja recuperada a alma é constituída de tal modo que está apta ao mesmo tipo de processo reafirmemos o que acabamos de exprimir com insuficiente precisão logo que o individual entre muitos especificamente não diferenciados se detém na alma trata-se do mais primordial nela no que diz respeito à presença de um universal porque embora seja particular o que percebemos o ato da percepção envolve o universal por exemplo homem não um homem calhas então outras paradas ocorrem entre esses universais imediatos até que os gêneros indivisíveis ou os universais são estabelecidos por exemplo uma espécie particular de animal conduz ao gênero animal e assim por diante está claro então que tem que ser por indução que adquirimos conhecimento das premissas primárias porque é este também o modo no qual os conceitos gerais nos são transmitidos pela percepção sensorial bem das faculdades intelectuais que utilizamos na busca da verdade algumas por exemplo o conhecimento científico e a intuição são sempre verdadeiras enquanto outras por exemplo a opinião e cálculo admitem a falsidade e nenhum outro tipo de conhecimento exceto a intuição é mais exato do que o conhecimento científico primeiros princípios são mais cognoscíveis do que as demonstrações e todo o conhecimento científico envolve o discurso racional conclui-se que não pode haver conhecimento científico dos primeiros princípios e uma vez que nada pode ser mais infalível do que o conhecimento científico salvo a intuição é forçosamente esta que apreende os primeiros princípios isso se mostra evidente não apenas com fundamento nas considerações precedentes como também porque o princípio da demonstração não é ele próprio demonstração e não é ele próprio conhecimento científico portanto como não dispomos de outra faculdade infalível além do conhecimento científico a fonte de tal conhecimento deve ser a intuição assim será a fonte primária de conhecimento científico que apreende os primeiros princípios ao passo que o conhecimento científico comum todo está analogamente relacionado à esfera total dos fatos típicos típicos